Eu sou o Gladio Oliver, bom, a gente vai continuar de onde a gente parou no vídeo anterior para dar continuidade ao nosso processo O que nosso amigo vai fazer aqui é vir aqui no Event Graph, no Event Graph a gente vai ter Variables aqui em cima E eu posso dar um mais aqui, ele vai chamar isso aqui de Trust, Trust que é dizer Impulso E aqui no Boolean ele vai dar como Flute, e vai chamar mais alguns, outras variáveis ainda Vejam só, para vocês verem aqui ele chama Trust, Max, Trust, Max, Trust quer dizer Impulso, Gravity Threshold, é a influência da gravidade Então nós faremos a mesma coisa, ou seja, eu tenho dificuldade, já vou avisando a vocês que tenho dificuldade aqui Por causa que o meu monitor é pequenininho Então Variable, vamos criar mais uma, Max, Trust, Max, Trust, que também é um float E já está em float aqui E um Math, que nós vamos chamar de Gravity Gravity, agora, como é que se escreve Threshold, que eu sempre esqueço, cara É, T, H, R, S, T, H, R, S, T, H, R, S, Threshold Aqui, ok Todas elas são floats Muito bem Ele, se eu não me engano, ele vai começar aqui Deixa eu ver As Variables, ele vai começar a trocar os valores aqui Nós vamos ver como é que faz isso direitinho, para a gente não fazer besteira Bem, para que a gente não se perca aqui, vocês verão o seguinte Eu não tenho um default value aqui até o momento Por quê? Porque eu não tenho compile Uma vez que eu dou um compile aqui, aparece o valor de impuls Qual é esse valor? Não tenho a menor ideia Ele que sabe, nós vamos descobrir Bem, para vocês terem uma ideia O thirst, ele vai deixar em zero O max thirst, ele vai colocar em 5 mil Ok? E o gravity threshold, ele vai colocar em mil Ok? Mil, 5 mil, zero Cara, se você me perguntar o que é isso Eu não tenho a menor ideia A menor, vou dar um compile aqui Só para deixar essas variáveis aplicadas Vamos lá ver o seguinte O nosso amigo faz mais variáveis, cara Mais, então ele vai criar mais uma variável aqui Essa variável vai se chamar forward Forward, zero Velocidade para frente E ela não é um float Ela é um vector Ok? E eu vou criar mais uma variável que já é um vector também E vai, ela vai se chamar, não tenho a menor ideia Ela vai se chamar upvel 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 Velocity up Ok? São dois vetores Oh, como é que trabalha isso? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Ainda não tenho a menor ideia Eu vou ser muito, muito, muito sincero com vocês Tudo que eu estou vendo aqui Para mim, eu sou marinheiro de primeira viagem Nunca vi Vejam Move Move up Move up Move up Não Move up Vejam que eu não tenho uma action igual a dele Ok? Tenho a menor ideia de como conseguir essas coisas, cara Bom Vamos tentar Se vocês estão Vejam só Ah, isso aqui é realmente, é infinitamente um saco Realmente não é a área que eu gostaria de trabalhar Mas se eu vier aqui, input Vejam só Input access Se eu vier aqui no access Ele já vai dar aos movimentos do mouse Access value E acho que a gente pode vir aqui e dar um get lock up No lugar do que o nosso amigo chama de input access move up Cara, eu não tenho a menor ideia Medium, medium, value Não é nada disso Como vocês estão vendo Eu tenho um input access move up Vamos tentar chamar esse troço aqui Input access move up Input access move Vejam, quando eu entro aqui eu não tenho mais access value Move forward, move right Ah, agora eu acho que eu estou entendendo Por que que ele precisava ter aquele move Aquele move lá no Vocês estão lembrados, né? Vamos vir aqui, quer ver? Vou parar aqui E vou vir aqui de novo No minimal default Minimal default Edit Oh, edit mesmo Project settings Agora sim Faz sentido Aqui está no meu project settings O meu input engine Input engine Cadê? Input engine console Aqui, né? Caspita Onde é que está essa tralha? Aqui, aqui Input handles Cadê o mouse? Cadê o mouse? Cadê o mouse? É engine 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 O asset manager Aqui, aqui Onde eu estava Engine Audio Tal, não sei o que Não sei o que lá Nós vamos ter que começar tudo de novo, né? Asset manager Porque o que está acontecendo é o seguinte Como eu não tenho aquelas Como eu não tenho aquelas alterações Que nosso amigo fez Ok? Move up Move não sei o que Move não sei o que lá Eu não tenho as mesmas condições De aplicar aqui Essas tralhas, ok? Então eu acho que eu vou ter que Apagar aqueles negócios lá E fazer novamente Voltar para a condição zero aqui E voltar a fazer aquele tralha Vou dar um compile aqui Apenas para salvar essa condição aqui E nós vamos começar tudo de novo Bem, para vocês terem uma ideia De quanto que é complicado O que nós estamos fazendo Eu parei o vídeo dele aqui No mapa dele Porque eu estou muito Estou muito Incomodado Com o fato do seguinte Isso aqui provavelmente É uma configuração Para o third person Ou uma configuração Para o boneco olhar O alanca Move forward Etc, etc, etc Não é nada disso aqui Como vocês estão vendo Ok? Veja O move right dele Isso aqui Ele apaga isso aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a mesma coisa Ok? E nós vamos tentar Trabalhar isso aqui Veja Eu não tenho turn Eu não tenho turn rate Eu não tenho nada disso Ok? Eu tenho move right No lugar do Fecha esse aqui Que não é no action É no axis Para vocês terem uma ideia Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Eu vou repetir aqui Deixa eu ver Move up Isso aqui vai estar certo É no mouse Mouse y Ok? Vamos ver aqui Mouse mouse y É aqui embaixo O thirst Que é o impulso É Ele é known É simplesmente mover o mouse O thirst Eu vou apagar tudo isso aqui Veja só Eu não tenho thirst Roll move up Vou apagar esse look rate Vou apagar move forward Vou apagar Ah move right Eu não vou apagar não Vou apagar isso aqui Se eu não me engano Esse thirst Veja só E vou ter que começar tudo de novo Cara Que inferno isso aqui Esse turn Eu posso chamar de thirst Vejam só Se eu vier aqui Olha a bagunça Move right O move right Tem D e A Vejam O D é 1 O D é 1 E o E é menos 1 Então isso aqui está certo O thirst Ele é W e S Vejam só Eu vou apagar isso aqui também É Apagar Vou para o lixo Ok E nós vamos começar de novo Mais Mais um Move right Esse thirst Turn aqui Move up É Y Isso aqui eu vou chamar de thirst É Tr Thirst Ok Esse thirst Aos pouquinhos A gente vai apanhando Eu já estou em 10 e 10 Bom Eu sugeriria a vocês o seguinte Como isso aqui é só trabalhoso É só saco Dá um print screen nesse troço aqui Para vocês verem o que eu vou fazer Quando eu chegar no próximo vídeo Que eu já estou em 10 e 10 Vocês Eu terei completado essa tralha aqui Ok Então não tem scale aqui É scale É scale É scale Etc Etc A gente vai fazer igualzinho Print screen disso aqui Vocês fazem a mesma coisa Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau